TPA Vem todo mundo Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão Morena, vem, 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 vem E a lorinha vem também, vem, 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 vem Agora vem vocês também, morena, vem, 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 vem E a lorinha vem também, vem, 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 vem Agora vem vocês também TPA TPA Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão Morena, vem, 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 vem E a lorinha vem também, vem, 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 vem Agora vem você também, morena, vem, 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 vem E a lorinha vem também, vem, 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 vem Agora vem você também PPA 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto